Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas e este é ganhar tudo, vamos ver se tenho prêmios, se ganho tudo, o número do ganhar tudo é o 27 Se aparecer aqui o 27, ganho os prêmios de todos, também é que aparecesse, 21 11 28, havia de ser o 27 15 13 19 29 Esta é 041 25 Depois tenho 14 24 Números da sorte 28 Tenho prémio, boa Raspadinha com prémio, portanto, e o 12 Ah não tenho 12, mas tenho 28 Portanto, aqui o 28 tem, aqui tinha 500 O 11 tinha outros 500, imaginem só sair o 27 e ganhar isto tudo Aqui tinha 5 mil Olha, e aqui era 10 euros 14 O 14 era 5 mil O 29 Era 20 mil O 25 era 20 euros E o 24 tinha 50 euros Número 12 28 que me saiu, tenho 2 euros Mas, claro, of course Número mais baixo Só se gostar do vídeo Inscreva-se no canal e subscreva o canal, então É gratuito, já sabem E façam like Até o próximo vídeo